Olá, sou a Irmã Bete de Almendra, sou a Irmã missionária comboniana e sou natural da paróquia da Edicera. Aí cresci e descobri que o Senhor me chamava uma vida missionária. Esta vida missionária levou-me primeiro ao Porto, na minha primeira formação, e depois fui até a Itália, onde fiz o meu nome iniciado. Depois da primeira profissão voltei a Lisboa, Porto, onde acabei os meus estudos em ciências religiosas, e depois fui destinada ao Quênia. Aí estive seis anos, muito bonitos. Depois desses seis anos voltei a Portugal, porque estava doente. Depois fiquei no serviço da Animação Missionária, Pastoral Juvenil, onde estive por todo o país em Portugal. Quando estava praticamente pronta para voltar ao Quênia, ou à África, ou onde o Senhor se me mandasse, meus pais adoeceram, pedi para ficar a cuidar deles. E aí estive mais de cinco anos na paróquia da Edicera. Na paróquia da Edicera. E por aí estive até eles faleceram. Agora eles faleceram, voltei à congregação, a dizer que estava disponível para partir para a África. E assim lhe deram a este lindo presente, que é o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, que país é este? É o país mais jovem do mundo. Mas que viveu-se, em muitos anos, em guerra. Primeiro com o Sudão, com os árabes, com os ingleses. Eu quis esta independência e assim conseguiu. Passados 30 anos, em guerras sucessivas, nunca tinha conseguido a paz. Conseguiu a independência, mas o próprio povo do Sudão do Sul não estava unido. E passados seis meses, voltaram à guerra. Para dizer também que muita destas gentes aqui do Sudão do Sul viveu sempre em guerra. São gerações que cresceram e viveram conhecendo somente a guerra. E a última guerra foi muito má. Destruiu muita coisa, escolas, estruturas, talvez hospitais, igrejas. Destruiu vidas, muitas mulheres, crianças. E também procurou acabar com as pessoas que já tinham uma certa educação escolar, que podiam ser futuros líderes. Também acabou com toda essa gente. Ou saíram do país, fugiram e foram para outros países, como refugiados, porque lá ficaram, ou alguns foram mortos, de propósito, para não serem algum ponto de referência para alguma discordância. E assim o Sudão do Sul viveu mais uns anos de guerra. Depois, em 2019, lá conseguiram fazer o acordo, e na Etiópia de Paz, em que há um acordo de paz que está muito, muito sensível, que é muito, muito sensível, mas fixe, e tem-se conseguido manter até hoje. Este acordo de paz, que está assinado, está muito sensível, porque muitas coisadinhas não foram feitas, muitas coisadinhas não foram, colocaram no papel, mas na prática, nada aconteceu. E as pessoas vão ficando cansadas, os partidos, de um lado e do outro, vão ficando cansados com estes líderes. E por isso, o Papa Francisco, pela intercessão também das igrejas, das igrejas, da união das igrejas aqui no Sudão do Sul, um trabalho lindo de comunismo, pela paz, juntaram-se, e conseguiram realmente levar estes líderes, os maiores líderes, a Roma, a uma visita ao Papa, em que ele teve aquele gesto tão humilde, tão lindo, que foi de beijar os pés a estes líderes, pedir a paz, pedir a paz. Este foi um gesto, que estes próprios líderes no Sudão do Sul, já ouvi alguns comentários, que dizem que, este gesto mudou a vida, a vida destes líderes. E que realmente, se é verdade ou não é verdade, mas que, há 15 dias, praticamente, houve aqui uma grande tensão, tensão, devido a esta cor de paz, não estar assinado, não estar a ser cumprido, quase que se voltou à guerra. e um dos, um dos, desses nossos líderes, também da igreja, foi falar com o presidente, foi falar com o vice-presidente, mais do que um, e, coisa que ele disse é, vocês não se lembram, do gesto que o Papa vos fez, e vocês disseram publicamente, que isto mudou a vossa vida, que não mais, haveria guerra, no Sudão do Sul. E foi esta memória, foi este gesto, novamente, que fez com que estes líderes, há 15 dias, chegassem a mais um acordo, a mais uma tentativa de diálogo, a mais, um passo para a paz, concreta, algo mais concreto, e esse algo mais concreto, tem a ver com o exército, o exército tem que ser unido, e não está unido. Mas, realmente, foi este gesto do Papa, que fez com que realmente, se lembrassem, que eles não querem mais, a guerra. Este é um país, com a maioria cristã, a maioria cristã, porque foi esta separação, com os árabes, os árabes, e muitos eram muçulmanos, e esta comunidade, este povo do Sudão do Sul, negou, negou-se a ser, a ser, a ser muçulmanos. A maioria realmente cristã, cristã, a maioria são cristãos. Todos nós precisamos de crescer, precisamos de aprender, o que é que Jesus nos ensina, e como ser sempre melhores cristãos. É um caminho que é longo, e que tem que ser feito, tem que ser feito. O Papa, a vinda do Papa, agora em Julho, que poderá mudar a história do mundo, estar aqui do Sudão do Sul, ele já mudou a história. Já é uma realidade. se o beijado dos pés foi tão importante, também este anúncio da visita do Papa, em Julho, também foi muito importante. Em Dezembro, vamos ter eleições, ou não, mas no Acordo de Paz, está a dizer que em Dezembro, tem que haver eleições. O Papa terá um papel, muito, muito importante, também aqui, o Papa, e as igrejas cristãs, todos os líderes cristãos, que estamos por aqui. teremos todos um papel, muito importante, nesta história do Sudão do Sul. A igreja, a igreja tem um papel, muito importante, na história do Sudão do Sul, e as pessoas contam connosco, contam connosco. Se há algum conflito, perguntam logo, onde é que está a igreja? Onde é que são os líderes da igreja? Mas perguntam mesmo, e contam connosco, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com a nossa oração, com tudo aquilo que podemos fazer, com esta paz, neste país. E o Papa, é um deles, é um deles entre nós, é, o Papa é um deles entre nós, que terá um papel, muito importante, neste processo, de paz. Espero conseguir ir a Juba, porque estou em Uau, e, terei que viajar, até Juba, terei essa possibilidade, se terei essa possibilidade, terei muito gosto em participar, e a minha expectativa com esta visita, é que as pessoas realmente entendam, que a paz é possível, que a paz é uma coisa muito boa, é o único meio, para poder desenvolver este país, para poderem que as escolas continuem a funcionar, que os hospitais continuem a funcionar, que o povo sudanês cresça como educadores, como professores, como médicos, como pilotos, como engenheiros, e possam eles mesmos cuidar do seu país, e pela paz. Portanto, a expectativa do Papa, de trazer-nos muita esperança, muita força, que realmente possamos viver momentos lindos, de paz, em julho, com o Papa, e depois também com os nossos bispos, com a nossa igreja, sempre um continuar. Estamos começando a preparar, divulgando o logo, divulgando que a visita do Papa está próxima, mas o grande evento será em Juba, portanto, para todos os cristãos, viveremos este momento, assim, um bocadinho mais longe, se estamos noutras cidades. Aqui também as locações são caras, e não são seguras, portanto, temos que ter sempre muita atenção. Mas todos os bispos, estão com muito entusiasmo. E depois estamos neste caminho sinudal, não é? Neste caminho sinudal, que nos ensina a ser a igreja, que nos ensina a escutar uns aos outros, que nos ensina a caminhar uns com os outros. Portanto, é mesmo neste aspecto de que queremos ser uma igreja, em cada uma das nossas comunidades, em cada uma das nossas dioceses, na igreja no Senão do Sul. E todos juntos vamos conseguir, realmente viver e prosseguir em paz. Obrigada. A igreja no Senão do Sul é realmente muito dependente dos seus... de fora, não? Depende da ajuda que vem de fora. Defende de fora. Como a igreja no Senão do Sul, ainda... Eu falo aqui da desigual. Está tudo para se construir, seminário, casas de susanas, conventos, escolas, hospitais. É tudo uma questão de investir em muitas estruturas que existiram, mas que foram destruídas. Então, é um recomeçar, um começar. Realmente, dependemos, realmente, dos benfeitores de fora, completamente. Já há coisas a funcionar, mas para que elas funcionem, também, são... É a ajuda, ajuda de fora que precisamos sempre. Eu, agora, falava das escolas para tentar ajudar mais as jovens, raparigas, a ficarem na escola, a não desistirem da escola secundária, tentarem conseguir chegar à universidade, tudo isso, mas é só nós ajudarmos com... contribuindo para que eles fiquem na escola, não estudem na escola, não é? Isto é... É um... Elas não conseguem, a família não consegue ajudar todos e quem são os primeiros a ser ajudados são sempre os rapazes, são sempre... Pronto, aqueles que conseguem ir mais para a frente e ainda bem, ainda bem. Agora, que dependemos muito dos nossos benfeitores, dependemos. Se é da igreja que sofre, não sei. A ajuda da igreja, não? Não sei, não sei realmente na diocese, quem são os nossos grandes benfeitores, sereis provavelmente vocês também, a igreja que sofre, como combonianas, como comunidade, somos pequeninas, não é? Somos uma gota de água que realmente, quando pedimos um projeto e fazemos algumas coisas em projetos ingrandes, vamos através do nosso bispo, nosso bispo, na nossa provincial e é através deles que escrevemos projetos. Por isso, se a igreja que sofre nos ajuda aqui na Ana de Zezo do Au, tenho a certeza que sim, tenho esperança de sim e se ainda não, conto convosco. Obrigada.